Olá pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos novamente aqui ao nosso canal Notícia boa para vários beneficiários do Bolsa Família que estavam bloqueados Tem várias pessoas verificando aí o aplicativo e estão constatando a liberação com pagamento retroativo Essa beneficiária aqui informou o seguinte Bom dia, meu Bolsa Família foi desbloqueado, mas só caiu mês de março Será que se eu for na Caixa eu consigo sacar os outros meses que está liberado? Então pessoal, só caiu atualmente o pagamento de março para ela Então quem está com benefício aí liberado com os valores retroativos Pode sacar a qualquer momento em uma agência da Caixa Econômica Federal Levando um documento com foto Ou pode sacar também em qualquer lotérica Essa outra beneficiária aqui também Meu Bolsa Família estava bloqueado Fui atualizar no dia 20 de fevereiro E hoje fui olhar o aplicativo e estava desbloqueado, graças a Deus Aqui está liberado fevereiro e março Outra beneficiária aqui também informando Graças a Deus o meu auxílio liberou Depois de três meses A dúvida é se eu posso sacar em uma agência os pagamentos atrasados Então pessoal, quem está verificando o pagamento aí do Bolsa Família que está liberado Os valores retroativos não vão cair no Caixa Tem Mas você pode sacar em qualquer agência da Caixa Econômica Federal Levando lá o seu documento com foto para comprovar que realmente você é titular do benefício do programa social Ok? Então é isso, espero ter ajudado Compartilhe essa informação Comente aqui também no campo dos comentários se o seu benefício estava bloqueado E foi liberado Até a próxima e fiquem com Deus